Vamos tratar especificamente dos repositórios digitais. Então, vamos falar o que são repositórios digitais, quais são as principais características que abarcam os repositórios digitais, qual é a arquitetura que está envolvida, os tipos de repositórios digitais, as tecnologias envolvidas para a elaboração de repositórios digitais e assim sucessivamente. Então, o que são repositórios digitais? Eles vão disponibilizar o arquivo na íntegra, então eles fazem a função de base de dados de fonte, e vão incluir uma cópia da licença, ou seja, saber se essa licença, a licença no caso seria a licença de distribuição desse conhecimento, dessa informação, se é uma licença livre, copyleft, ou seja, qualquer pessoa pode copiar, pode usar, pode transformar essa informação, ou se é uma licença que tem copyright, ou seja, que o autor detém o direito sobre aquela informação. E para que seja, de fato, um repositório digital, é necessário, na maioria das vezes, que tenha uma função de auto-arquivamento desse documento, ou seja, são os próprios usuários desse repositório que vão fazer o auto-arquivamento, ou seja, vão fazer o arquivamento dessas fontes. Estão vendo que a IN já está diferenciando o conceito de base de dados para o repositório? Alguém aqui alguma vez já conseguiu enviar, depositar um artigo seu em uma base de dados? Não, não consegue. Por quê? Porque as bases de dados não têm a possibilidade e a função de auto-arquivamento. É um conjunto de bibliotecários, uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais que são responsáveis por definir o escopo daquela base de dados e a área temática de conhecimento, e apenas os autores que tiveram seus artigos publicados e aprovados pelos pares, por um conjunto de especialistas que pertencem à mesma área, é que vão poder disponibilizar esses artigos nessas bases de dados. Já aqui no repositório, não. Claro que tem um critério, não é qualquer pessoa que vai arquivar e não vai arquivar qualquer coisa no repositório de tal. Eu preciso fazer primeiro o meu cadastro nesse repositório, por exemplo, se a gente tivesse um repositório na Udesc, todos vocês teriam que fazer o primeiro cadastro, informando a matrícula de vocês, ou o CPF, e vocês se criarem uma senha para vocês poderem fazer a identificação de vocês. Então, se vocês depositassem alguma coisa que ferisse algum direito autoral ou que não seguisse as normas daquele repositório para aquela determinada coleção, vocês seriam localizados. Então, não é uma coisa assim, oba-oba, tem um controle e um registro de quem deposita, quando deposita a gente consegue recuperar e o que depositou. Então, tudo tem um controle e a gente pode designar algumas pessoas responsáveis por essa tarefa de controlar e de autorizar depois a publicação ou não desses documentos que foram arquivados no repositório de tal. É como se fosse a Wikipédia, né? Todo mundo tem o poder, a autorização para postar alguma coisa, só que tem um outro conjunto de pessoas que fazem a revisão para saber se tem alguma informação fraudulenta e ela é automaticamente retirada. Então, há um controle. Então, o repositório de tal ele vai utilizar normas técnicas adequadas definidas pelo modelo Open Archives. Então, o que é um modelo Open Archives? É um modelo de arquivos abertos, né? Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez dessa denominação de arquivos abertos, mas é um movimento, né, da área científica que visa o quê, né? Foi definido numa convenção, né? Em Santa Fé, na qual toda e qualquer produção científica, ela deveria ser livre, né? Ou seja, a gente não deveria pagar por isso. Então, foi definida que os repositórios digitais, eles seriam realizados o envio desse documento por meio do auto-arquivamento, né? Ou seja, o envio espontâneo pelo autor de texto, dados e metadados, um repositório público e gratuito, né? Ele pode ser revisado por uma comunidade, ou seja, pode ter uma revisão por pares, pode ter uma pessoa ou um conjunto de várias pessoas que são responsáveis por verificar se aquela informação é verídica. E o acesso livre também está ligado à questão da interoperabilidade, ou seja, eu preciso ter um conjunto de padrões de metadados, né? Que eles precisam ser idênticos para que haja a interoperabilidade entre o sistema e outro, né? Para que haja uma troca desses dados de um repositório ao outro, ou de uma plataforma para a outra. Então, voltando aqui para a questão das características dos repositórios digitais, né? Geralmente, eles são mantidos por uma instituição acadêmica, por uma sociedade científica, por um organismo governamental, ou por uma empresa que tenha o objetivo de promover o acesso livre e a distribuição irrestrita desses arquivos em longo prazo. Então, quando a gente fala de repositório digital, a gente fala de auto-arquivamento de documentos a longo prazo. A gente fala da questão da preocupação com a preservação desses documentos. Então, pensem, se cada aluno faz o depósito, o arquivamento dos artigos e das publicações científicas, a gente precisa ter meios e mecanismos para preservar essa informação a longo prazo, porque isso nada mais é do que rastros de conhecimento, do que a produção de conhecimento de uma determinada comunidade, né? de uma universidade, de uma instituição. Em relação aos tipos de repositórios digitais, né? Café e Melo comentam que existem dois tipos de repositórios. Repositórios temáticos e repositórios institucionais. O que seria um repositório temático, né? É um conjunto de trabalhos de pesquisa de uma determinada área do conhecimento às quais são disponibilizados na internet. Então, por exemplo, eu posso ter um repositório sobre assuntos da área da biblioteconomia. Então, artigos, manuais, ou seja, toda uma comunidade pode se reunir no sentido de agrupar informações sobre um determinado tema. E o que é um repositório institucional? É a reunião de todos os repositórios temáticos hospedados em uma organização. Ou seja, quando esse repositório passa a se tornar multidisciplinar. Então, eu posso ter repositórios temáticos dentro da universidade, por exemplo, da UDESC, por centros ou por cursos. E aí, a junção de todos esses repositórios temáticos vão virar o quê? O repositório institucional da universidade, né? Então, aqui no caso de uma universidade, cada departamento vai tratar uma área do conhecimento. Portanto, seu repositório temático será específico no assunto desse departamento. E a gente tem um exemplo para mostrar para vocês, que é o repositório institucional da UFSC. Vou acessar aqui para vocês verem. Então, esse repositório, pessoal, ele foi criado pela UFSC, né? E ele visa o quê? Ele visa armazenar, preservar e divulgar e oferecer o acesso à produção científica e institucional da UFSC. Então, aqui a gente tem, né? A gente tem um índice desse repositório com as comunidades, coleções, por data de documento. Então, continuando, pessoal. Então, a gente pode fazer a pesquisa por índice, por data do documento, por autores, por título, por assuntos, né? Aqui na página do repositório, ele informa quais foram as últimas submissões realizadas, né? Então, por exemplo, identificação e caracterização filogenética de uma nova forma e combinante HIV1 presente no sul do Brasil. Coutro, Vinícius e Provenze, Florianópolis e Santa Catarina, e aqui tem a data. A gente pode verificar a questão das estatísticas de uso, né? Ou seja, ó, cada total de visitas e a questão da quantidade de acesso e visualizações de cada item, né? Eu posso criar a minha conta, né? Eu posso escolher um modo de login para usuários que não são da UFSC e para usuários que são da UFSC, né? Vamos ver se eu consigo acessar, como eu sou aluna da UFSC, se eu consigo acessar e mostrar para vocês como que funciona a interface do repositório da UFSC, tá? Então, aqui eu já estou logada, pessoal. Ó, perfil, queto e guarete, várias duas passas. Então, aqui eu posso mudar, alterar o idioma do repositório. Bacana, então ele já tem uma preocupação, como a UFSC é uma universidade que recebe intercâmbio de vários alunos estrangeiros, então ele já tem essa preocupação de ter uma página, né? De um repositório que seja, que tenha mais de um idioma, né? Aqui a questão da acessibilidade, eu posso aumentar, diminuir o tamanho da fonte para pessoas que tenham baixa visão ou dificuldade, né? De visualizar. Aqui, pessoal, em buscar de space, eu tenho um mecanismo de busca, né? Simples, que eu posso pesquisar por palavras-chave para verificar se tem alguma informação de meu interesse. E, se vocês quiserem acessar o repositório institucional da UFSC, só clicar na imagem que ela redireciona, né? Ela tem um hiperlink que redireciona o acesso ao repositório da UFSC. Só em nível de curiosidade, que eu saiba, pessoal, tá? Que, às vezes, a gente não está 100% informada, mas a UFSC ainda não tem um repositório institucional, mas já tem movimentações no sentido de criar um repositório para a UFSC também, tá? Na aula da semana que vem, dia 28 de abril, eu já vou encontrar vocês direto no laboratório de informática. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o depósito, o auto-arquivamento de alguns itens no de space. Então, como que a gente vai conseguir fazer isso? Se a UFSC ainda não tem repositório institucional? O professor Divino, que é da área da tecnologia, ele tem um servidor do laboratório dele, que é o Labtec GC, que fez já, ele já fez a instalação do de space no servidor dele e a gente vai conseguir acessar pelo servidor do laboratório dele. Então, a gente vai ter a possibilidade de acessar um repositório e fazer o arquivamento, que é importante para que vocês tenham contato com a tecnologia e façam o arquivamento para vocês entenderem como que funciona o processo de submissão de arquivos. Então, outra pergunta que eu acho que é importante que a gente discuta é qual é a finalidade do repositório digital? Vocês já pararam para pensar nisso? Bom, se já existem bases de dados, como o portal da CAPES, que tem todo um conjunto estruturado e organizado de informações, por que as universidades resolveram ter interesse na questão da criação de repositórios digitais? O que é importante a gente registrar o conhecimento institucional de uma empresa e preservar ele a longo prazo? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar também, ou alguém já ouviu falar em repositório digital ou institucional, e já alguém já ouviu falar que essa é a nova moda do momento? Que todas as empresas e instituições estão indo atrás de curso, de consultoria, de capacitação para poder implantar os seus próprios repositórios digitais? Vocês lembram que eu comentei com vocês, pessoal, a questão dos preços de aquisição das assinaturas de periódicos? Então, a gente pode apontar como uma das principais finalidades do repositório digital para resolver o problema da comunicação científica. O que é comunicação científica? A forma com que os pesquisadores utilizam as fontes e os canais para poder publicar as informações da área. Então, pensem em uma área como a medicina, que ela precisa estar muito atualizada, e que a gente precisa de muitas informações para poder resolver problemas sérios, como, por exemplo, a cura de doenças, desenvolver novos processos cirúrgicos que não tenham tanta dor para o paciente. Então, a gente precisa comunicar o resultado dessas pesquisas, esses achados, esses principais resultados. Então, toda a comunidade científica, os pesquisadores em nível de graduação ou em pós-graduação, eles têm meios para poder compartilhar esse conhecimento, compartilhar com os pares, compartilhar com pessoas, profissionais que têm o mesmo interesse e estudam a mesma área do conhecimento. Existe o estabelecimento de redes sociais, que não são redes sociais de internet, não é Facebook, nem Twitter, nem nada, mas são redes sociais no sentido de colégios invisíveis. O que são colégios invisíveis? A troca de informação entre pesquisadores do mesmo assunto, da mesma área. Então, os primeiros registros de comunicação científica que nós temos apontados na literatura, remontam o século XVII na Europa. Então, já faz muito tempo que o homem tem essa necessidade de comunicar o desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico, que é muito importante para o desenvolvimento da ciência, para a descoberta de cura de novas doenças, para o desenvolvimento das áreas do conhecimento como um todo. Então, quais fatores que a gente pode apontar para vocês que levaram à criação de repositórios digitais? A gente pode apontar, e a literatura também aponta, que a ideia de criar repositórios digitais surgiu a partir da crise do modelo tradicional de publicações científicas. Ou seja, por meio do alto custo dessas assinaturas. Pessoal, 6 bilhões gastos anualmente para assinatura de periódicos no Brasil é uma despesa muito grande. Ok, professora, mas por que custa tão caro acessar esses periódicos? Porque o mercado editorial norte-americano e europeu criou esse sistema para poder faturar com a publicação, com a distribuição desse conhecimento. Então, vocês, um governo, um país, um estado, ou uma universidade, não querem ter acesso às últimas publicações em nível mundial, às últimas tendências que são publicadas no mundo, e isso em qualquer área do conhecimento, imagina você ter acesso em tempo real às publicações que são disponibilizadas em todo o globo. Então, a gente paga para ter isso, mas a gente paga um preço muito alto. Então, as universidades começaram a pensar e a criar parcerias para tentar criar formas para poder editar e distribuir o seu conhecimento. Então, atualmente, pessoal, quando a gente publica em um periódico de acesso fechado, que não é de acesso aberto, a gente passa para os editores comerciais, ou seja, para as revistas, todo o direito autoral para eles. Ou seja, quando eu publico um periódico em uma revista internacional, por exemplo, a Library Trends, eu estou dando o direito de distribuição para aquela revista. Eu não posso publicar aquela revista em outro local. Então, a partir do momento que eu envio, que eu faço a submissão para avaliação daquele periódico, eu assino um termo digitalmente dizendo que eu cedo os meus direitos autorais para aquela revista. Qual é a vantagem disso? Bom, eu tenho visibilidade internacional. Qual é a desvantagem disso? Depois, para que eu possa acessar esse artigo ou que os colegas, os pares, possam acessar esse artigo, eles têm que pagar um valor muito alto. Vocês já pararam para pensar no custo de um artigo científico? Vamos pesquisar, pessoal, só para que vocês tenham noção. Eu não vou pegar um livro, vou pegar um artigo mesmo de uma base de dados. Vamos ver se a gente consegue acessar para mostrar para vocês, para que vocês tenham uma noção um pouco melhor do quanto custa a informação. base de dados, science direct, acho que eu devo ter digitado algo errado, ou eu esqueci o nome da base. Não ensina mais essa base. Vamos ver algumas bases de dados. De hoje, o portal da Capes está... Está muito doido, gente. Vamos ver as nossas áreas de conhecimento. Ciência da informação. E aí, o portal da Capes está... Está difícil? Ok. Palavras chaves, Future Life. Tá? Que, como são bases de dados internacionais, a grande maioria dos artigos estão escritos em inglês, tá, pessoal? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente já tem que usar o idioma inglês, que são raros os artigos que estão disponíveis em português. Então, só para ter... Só para nível de curiosidade, tá? Eu fiz uma pesquisa em uma base de dados, chamada Science Direct, que é uma das bases de dados mais famosas internacionalmente, que ela é multidisciplinar. e ela envolve bastante assuntos a respeito da área das ciências sociais, gestão, administração, biblioteconomia, ciência da informação, etc. Fiz uma pesquisa, usei uma expressão de busca, biblioteca do futuro, e aí ele me deu um resultado com cerca de 209 mil artigos. Eu posso filtrar por ano, por tipo de publicação, por assunto, por tipo de conteúdo, eu quero só artigos de jornais, eu quero só livro, eu quero só trabalho de referência. Mas eu só fiz essa pesquisa só para mostrar para vocês uma coisa. Vocês estão vendo que eu tenho acesso ao resumo da obra, ao título, ao nome da publicação, o ano e o número das páginas. Vocês já repararam no preço que eu tenho que pagar para poder baixar um único artigo em 31 dólares. Tá, pessoal? Então, vamos fazer o teste aqui. Vamos converter moeda. Vamos converter dólar em real. Vamos ver se tem um conversor. Só para a gente ter uma noção de quanto custa, tá? Então, o artigo custa 31,50. Então, 31,50 dólares sai de 100 reais. Tá, pessoal? Então, imagina a gente ter que pagar 100 reais por um único artigo, acesso a um único artigo. Então, para evitar esse tipo de problema nesse alto custo das assinaturas, para quebrar esse monopólio de publicação científica, de qualidade, que só tem acesso quem paga e paga um valor muito alto, que surgiram os repositórios digitais. Né? Então, os periódicos, esses editores, acabou virando um negócio muito lucrativo. Porque esse acesso, ele ficou restrito e privilegiado apenas a um grupo de pessoas que tem um valor, um poder aquisitivo alto. Né? Então, para quebrar esse problema, a gente resolveu criar repositórios digitais para disponibilizar essa informação. Então, pessoal, para tentar quebrar esse monopólio de publicação científica que só quem tem dinheiro consegue ter acesso, que foram criados os repositórios digitais. Então, eu espero que vocês tenham feito a leitura do artigo. Quem não fez ainda, eu recomendo fortemente que faça a leitura do artigo Red Space como repositório digital na organização da professora Ursula Blatman e Caldiane Weber. Né? É um artigo muito interessante que conta um pouquinho da história, do surgimento dos repositórios institucionais, conta o que é o Dispace, quais são as características e elementos necessários para fazer a instalação do Dispace, os requisitos do sistema como um todo, né? e no artigo as autoras contam que a ideia, a iniciativa de se criar repositórios digitais foi bancada, foi elaborada pela biblioteca do MIT, ou seja, do Massachusetts Institute of Technology e dos laboratórios da HP, né? da Health Pocket em novembro de 2002. Mas por que que a HP, que é uma empresa privada, bancou um projeto de pesquisa para a elaboração de repositório digital? Porque é óbvio que a empresa tinha interesse em elaborar e desenvolver essa tecnologia para uso próprio, para uso pessoal. Então, as autoras comentam a questão do conceito do que seria um repositório digital segundo o glossário elaborado pelo IBICT. Então, o repositório digital nada mais é do que sistemas de informação que armazenam, preservam e divulgam e dão acesso à produção intelectual de comunidades universitárias e ao fazê-lo intervém em duas questões estratégicas. Contribui para o aumento da visibilidade e o valor público das instituições servindo como indicador tangível da sua qualidade e permitem a reforma do sistema de comunicação científica expandindo o acesso aos resultados da investigação e reassumindo o controle acadêmico sobre a publicação científica. Então, os repositórios digitais foram criados no sentido de democratizar o acesso à informação que deve ser livre, que deve ser público, gratuito e restrito. em relação pessoal à arquitetura de um repositório digital, o que qualquer repositório digital precisa ter? Se a gente fosse tirar uma radiografia de um repositório digital, o que a gente deveria? Primeiro, é necessário uma interface de um sistema gerenciador de bases de dados, ou seja, eu preciso ter uma base de dados composta por um conjunto de planilhas, um conjunto de tabelas de dados que vão ser organizados e estruturados. Então, por trás de todo repositório digital tem uma tecnologia de base de dados. E a interface do repositório, quais são os elementos que contêm? Eu preciso de um sistema de navegação, ou seja, de uma interface, uma interface de navegação que precisa ser amigável, que aqui no caso do repositório da UFSC, a gente tem essa interface base, o de space, ele possibilita que a gente modifique alguns elementos da interface base, mas ele não se altera enormemente, esse processo de modificação não pode ser muito brusco, porque é necessário um padrão, mas eu posso mudar a logo, o nome, o cabeçalho do meu repositório, eu preciso de um sistema de busca, eu preciso de uma tecnologia, um mecanismo que faça a recuperação dessas informações, informações, então aqui no caso a gente tem um sistema de busca por índice, ou seja, todas as informações elas podem ser recuperadas, elas são agrupadas por comunidades e coleções, por data, por autor, por título e por assunto, ou eu tenho uma caixa de pesquisa livre, que eu possa recuperar essas informações. Eu preciso de um provedor de dados que faça o processo de harvesting, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho melhor sobre o que é esse processo de harvesting, que é realizado pelo repositório digital e essa tecnologia de harvesting não é só para repositório, mas tem bibliotecas digitais e tem base de dados que têm essa tecnologia. O que a palavra harvest significa? Ela vem do inglês e significa coletar, ou seja, é feita a colheita. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo coletar metadados de uma coleção para uma outra coleção ou de um repositório para outro de forma automática. Eu posso pegar, por exemplo, toda a coleção de dados e metadados de um repositório e posso passar para o outro automaticamente. Então, o que um repositório digital também precisa ter? Todo repositório digital também precisa ter uma forma de cadastrar os metadados e os documentos, ou seja, o que são os metadados? São os dados sobre os dados. Eu posso cadastrar e posso selecionar um conjunto de documentos que são obrigatórios e outros que são optativos. Eu posso escolher esse conjunto de metadados optativos que eu quero ter. Por exemplo, para descrever vídeo eu vou ter um conjunto de padrão de metadados. Vou ter um conjunto de metadados. O criador do vídeo, o local onde foi gravado o vídeo, a data do vídeo, o nome do vídeo, o arquivo que foi gravado o vídeo, a resolução do vídeo, o tamanho do vídeo, etc. e tal. Para descrever, por exemplo, um livro, eu vou ter um outro conjunto de metadados que geralmente é o título do livro, o autor do livro, o assunto do livro, o local onde esse livro foi publicado, a edição do livro. E eu preciso ter também uma forma para armazenar esses documentos digitais. Eu vou fazer o quê? Eu vou enviar, fazer o auto-arquivamento desses arquivos do meu computador para um servidor que vai ficar responsável pelo armazenamento desses documentos a longo prazo. por isso que quando a gente fala de repositório digital, a gente mexe com um conceito muito importante que é a questão da preservação digital. Ou seja, que mecanismos eu tenho para preservar esse documento a longo prazo, ou seja, por tempo indeterminado. Eu não vou fazer o arquivamento de um documento só para um ano. Eu preciso ter mecanismos, servidores, tecnologias e infraestrutura suficientes para poder fazer o quê? A memória dessa produção de conhecimento. Além disso, pessoal, o que mais que eu preciso ter para poder fazer a gestão e a criação do repositório digital? Eu preciso de drivers de bancos de dados. O que são esses drivers de bancos de dados? São arquivos que vão conter as funções para serem integradas a uma base de dados, que é a base de dados, que é o sistema de gerenciador de base de dados, para controlar o processo de quê? De envio, de armazenamento, de recuperação dos itens que vão ser publicados e disponibilizados no repositório digital. então vejam que a arquitetura de um repositório digital ela é em termos práticos bastante simples, mas para quem não conhece pode parecer um pouco complexa, mas todo repositório digital tem essa mesma arquitetura, tem esse mesmo conjunto de documentos, de elementos. Bom, ainda em relação à arquitetura dos repositórios digitais, como a gente pode comentar, então todo repositório digital precisa ter uma ferramenta de busca, ou seja, esses dados vão ser armazenados, mas precisa ter uma forma para poder recuperar eles, precisa de um sistema que gerencie os usuários, ou seja, que o usuário consiga fazer o seu autocadastramento e que eu consiga identificar esse usuário para saber quem postou, quando postou e o que postou. Preciso de um sistema de gerenciamento de autorização, ou seja, eu posso disponibilizar no meu repositório digital um sistema de auto arquivamento que não passe por uma revisão de pares ou que passe por uma revisão de pares. Eu posso criar papéis dentro desse repositório que, por exemplo, só os chefes de departamento sejam responsáveis pelo auto arquivamento de determinados documentos, ou eu posso autorizar que qualquer usuário que tenha um login e uma senha consiga fazer isso. Todo repositório digital precisa de uma arquitetura ser composta por um handle. O que é um handle? São URLs persistentes, mas o que são URLs persistentes? É uma tecnologia que vai utilizar um resolver, que é um endereço que vai ser cadastrado, que caso esse endereço, essa URL mude, eu não consiga perder a localização exata desse objeto. Então, existem URLs persistentes, servidores de URLs persistentes gratuitos que podem ser disponibilizados na web, em que eu faço cadastro dos meus objetos digitais e eu nunca perco a localização deles, independente de se o servidor mude de endereço de localização ou não. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o que é URLs persistentes, tem um videozinho no YouTube pessoal que eu vou disponibilizar para vocês, que pode ser acessado e que tem um profissional que explica um pouquinho melhor o que são as URLs persistentes. Além disso, eu preciso de um fluxo de submissão que eu posso controlar, eu posso indicar os passos de como vai ser feito esse arquivamento, em quais etapas, quais etapas são obrigatórias, quais etapas são optativas, se vai ter alguém responsável depois por checar as missões que foram enviadas ou se o meu repositório vai ser baseado 100% na confiança de que os usuários vão depositar apenas arquivos que foram escritos por ele e que não ferem direito autoral de ninguém, como é o Wikipedia, um sistema todo baseado em confiança, ou não, eu posso ter um fluxo de submissão na qual eu tenha responsáveis por conferir e gerenciar essa informação, eu preciso definir uma administração, ou seja, um conjunto de pessoas e políticas para o uso, regras de uso e submissão desses artigos, definir as pessoas, os papéis, ou seja, quem vai ser responsável pela gestão, quem vai ser responsável pela manutenção do servidor, quem vai ser responsável pela checagem dos itens que estão sendo enviados, etc, e assim por diante, que no artigo que vocês, espero que vocês devem ter lido da professora Úrsula, ela dá exemplos de comunidades que já têm repositório digital, e isso pode ser utilizado na tarefa de vocês, que vocês vão fazer para o setembro que vem, e dar exemplos da questão da gestão, da administração desse repositório, ou seja, a gente precisa se preocupar, é como se fosse, pessoal, uma biblioteca à parte, eu preciso definir quem vai ser responsável, por quanto tempo, se vai ter rodízio, alguém, uma equipe, tem que ficar responsável pela manutenção e gestão desse repositório digital, é uma responsabilidade bem grande, é uma responsabilidade de manter todo o conhecimento da universidade ativo e funcionando, e todo repositório digital também tem estatísticas de uso, que foi aquele exemplo que eu mostrei para vocês, dá para ver qual é o arquivo mais usado, mais baixado, mais visualizado, dá para verificar qual coleção é mais vista, para que é importante essa questão de estatística, para verificar a popularidade ou não de uma determinada comunidade, de uma determinada coleção, para verificar as coleções que são pouco consultadas, porque elas são um pouco consultadas, esses números estatísticos também podem ser utilizados para mostrar em forma de relatórios para alta administração, para dizer, olha, a gente teve um gasto para manter esse repositório digital, mas ele é acessado por milhares de pessoas todos os meses ou todos os anos, então, esses números estatísticos por si só garantem a manutenção e a continuidade do andamento de um repositório digital, então, pensa como é importante ter esses dados para...